Oi galera do canal Tudo Legal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal e hoje eu estou aqui no Color Cubs vestida de Smurfette, isso mesmo pessoal, eu virei a Smurfette dos Smurfs e bom pessoal, já já vai começar aqui uma partida e começou aqui, então pessoal, bora lá estamos indo para um mapa aqui e bora lá, vamos ver quem vai ganhar e a minha cor, né, para colorir os cubos, é a cor da própria Smurfette, azul quem sabe não dá sorte, né, já que eu estou aqui vestida de Smurfette, né pessoal gente do céu, meu Deus, então bora lá, torçam por mim aqui galerinha ai misericórdia eu adoro fazer esse tipo de vídeo para vocês, pessoal, vestindo de algum tipo de personagem e bom, eu adorei fazer o look da Smurfette, né, porque ela é muito fofa eu queria conseguir fazer da Vex, né, porque além da Smurfette, a Vexe é uma das minhas personagens favoritas em um Smurfs 2, que nem ela aparece no filme 2, né, para quem já assistiu não vou dar muito spoiler, mas se você ainda não assistiu, pessoal, eu recomendo porque é um dos melhores filmes depois do Smurf 1, né, é muito engraçado, então se vocês assistirem eu creio que vocês vão gostar se você ainda não assistiu então, pessoal, bora lá, né, estamos aqui colorindo os negócios, né, aí, lançando a bolinha para lá, né, ai, gente, que susto, agora eu achei que eu ia cair ah, lá vai a bolinha ah, tá, tem uns aqui que já estão coloridos e eu estou aqui colorindo o castelo ah, tá essa partida, pessoal, pelo que eu estou percebendo ela não é aquele do que a gente não pode colorir por cima da cor das outras pessoas então isso é bom, porque por um lado nos ajuda um pouco, né, pessoal a gente tem um pouco mais de chance de conseguir colorir mais ai, misericórdia tá onde eu estou aqui, gente ai, gente, do céu ih, acabou o tempo vamos ver o que aconteceu ai, eu fui para o nível 10, pessoal ai, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos trazendo, virando a Smurfette em outros jogos fale aqui nos comentários, pessoal olha, tem uma duende aqui no jogo, galerinha olha só que bonitinha ai, eu estou aqui de buenas por enquanto ai, eu fiquei em segundo lugar, galerinha ai, que demais ai, fiquei feliz agora então, né, vai começar aqui já já nem vou pausar o vídeo vou seguir direto ah, a duendezinha ficou, né, em primeiro lugar porque é que assim, pessoal acho que ela é duende porque ela tem as orelhas pontudinhas, né e os duendezes tem as orelhas pontudas meu Deus do céu é que eu escolhi a cor azul de novo, gente ai, eu consegui escolher a cor azul tomara que a minha cor seja azul de novo, galera é que assim, eu não sei como funciona a escolha das cores mas eu gosto desse jogo comecei a jogar recentemente, né bom, bora lá, pra onde a gente está indo? a gente está indo no central de Minas ok estamos indo para Minas partiu partiu ai, minha cor azul de novo, galera que demais deixa eu jogar a bolinha aqui, peraí vai, bolinha, vai pessoal, eu não sei se esse é aquele que que as pessoas não podem colorir por cima das nossas cores ai, meu Deus do céu vai, bolinha azul, vai deixa eu jogar de novo lá vai a bola, ó isso, pode colorir por cima das nossas cores e eu estou fazendo o que? parar daqui deixa eu ser rápida aqui, gente ai, eu estou jogando o máximo de bolinhas que eu posso nossa, eu estou atrasado pessoal gente do céu meu Deus la, 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 la ai, a gente pode cair? menos mal, então assim a gente ganha tempo, né ai, estou cheio de azul aqui, vou colocar mais aqui vou chamar os outros Smurfs para me ajudarem pessoal iiii, a gente tem pouco tempo Vamos correr mais rápido que a gente pode E jogar as bolinhas Nossa, aqui tá tudo branco, gente Gente, eu nem sei mais o que eu tô fazendo Eu tô indo e colorindo, gente Ai, meu Deus Bom, tentei mais rápido que eu pude, né Vamos ver quem ficou em primeiro lugar Eu acho que eu fiquei em segundo, se eu não me engano Ah, não, eu fiquei em terceiro lugar Nossa, menininha aqui Ela é boa, hein, gente O que é isso, Dereck? A doendinha ficou em primeiro lugar de novo Eu fiquei em terceiro dessa vez Será que a gente já pode comprar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente Inventário Abre itens O que é isso? Nossa, é muito caro, gente Eu vou me concentrar e comprar um desses aqui, galera Quem sabe a gente não dá sorte Enfim Bora aqui escolher a cor azul Azul, azul, azul Então bora pra outra partida Só vai começar aqui Então, pessoal, vamos colorir isso aqui, gente Pelo amor de Deus Ah, estamos naquela partida Que não pode colorir em cima das cores das outras pessoas Então, bora lá Eu queria ficar em primeiro pelo menos uma vez Mas acho que não vai dar certo isso Oh, tristeza Ah, acho que a gente tá em time Deixa eu ajudar a menininha aqui Então, pra gente ser mais rápido Meu Deus, eu tô fazendo o que parar aqui? Jesus Cristo Vamos lá Vamos correndo Deixa eu jogar as bolinhas Meu Deus, eu nem sou mais forte do que eu tô aí Visericórdia Bom, vamos ver o que aconteceu Subi de nível mais uma vez Deixa eu ver aqui Ficamos em segundo lugar Ah, também o pessoal tá com um monte de roda aí Não é fazer-se o quê? Oh, tristeza Então bora pra mais uma partidinha Foi escolhido os três equipes Estamos indo para o mapa pra crânio E eu quero aproveitar aqui Pra mandar um salve pra minha inscrita Que super fofa Que pediu o salve lá no canal Que é a Larissa Gamer 221 Um salve pra você, fofa Eu falei que eu não ia esquecer Então vamos lá Pra outra partida Eu estou aqui dormindo, né pessoal? Estou dormindo bonito Mas vamos lá Estamos em time de novo Vamos lá, time dos Smurfs Raposas Corre, corre, corre Ai, eu vou ficar atirando bolinhas, gente Meu Deus do céu Vamos lançar essas bolinhas Estou eu aqui lançando as bolinhas Pra ir mais rápido, galera Gente do céu Corre, 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 corre Correndo Jesus Cristo Então ele mais rápido que eu posso, gente Meu Deus Nosso time está indo bem rápido, hein galera Time azul Vai, time azul Vamos, gente O menino está parado ali O que ele está pensando da vida? E terminou Vamos ver o que aconteceu Subimos de nível mais uma vez E aí Nós ficamos em primeiro lugar, pessoal A gente conseguiu Aê, nosso time ficou em primeiro lugar Eba Bom, vou aproveitar Vou aproveitar pra comprar um negócio agora Acho que dá pra mim comprar O esfregão Cadê aqui? Gente Aí compramos Cadê? Ah, a gente tem aqui no inventário Cadê aqui o negócio Azul, né? Gostei da cor azul Vamos pra mais uma partida Como será que a gente pode usar? Ah, aqui, ó Gente, mas o esfregão é azul É igualzinha Minha personagem, galeres Ok, vamos pra última partida, então Vai começar aqui Estou aqui, né? Com o esfregão azul E, bom, bora lá Gente, olha que divertido Olha que legal Será que é aquele que a gente Não dá pra passar em cima da cor das outras pessoas? Pessoal, eu não sei Ui, mas, nossa Esse aqui vai mais rápido que as outras cores Gente Ah, acho que a gente tá em time de novo Gente, a gente tá em time Tá, deixa eu ajudar esse povo aqui Eba Me diz aonde você vai Que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo Corre, gente, corre Eita Vocês viram o que eu vi? O menino ali sumiu do nada Oxe, não te dá licença, meu filho Ai, ele é do time azul também Vamos, menininho Vamos a cor de tudo Deixa tudo azul E lá, 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 lá Opa Quase eu caí ali, galera Nossa, que travando aqui, gente Meu Deus do céu, misericórdia Vamos, 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 vamos Color e tudinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uh, ui Vamos lá Opa Corre Ali E terminamos Mais uma vez Eu subi de nível de novo E A gente ficou em primeiro lugar Sem sombra de dúvida Isso mesmo Nosso time ficou em lugar Mais uma vez Ai, eu olhei, pessoal Eu fiquei como Aqui aparecendo em primeiro lugar Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito se divertir E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau, pessoal